Fatos do TXM B15 é 9, galera. Calma aí, saindo, carregado. O vídeo já vou adiantar, né? Que vai queimar e é muito. Tô na estrada de chão aqui. Poeirão agora é... 7h38, hein? 7h38. Já tirei a blusa de frio ali. Daqui a pouco é uma touca, né? Porque aqui eu chego aqui de madrugadinha. E a montanhazinha, né? Que é a pedrinha. Então é bem frio. Tô com 25 mil quilos. É o peso desse caminhão, né? A tara desse conjunto meu. Essa carreta é muito pesada. A tara do meu conjunto tá 16, 200, 300. De repente não tá, hein? Então. Essa hora que eu tô com o tank cheio. Aqui tá 16, 600 e ponto. Então tamo aí, né, galera? Meu Deus. A câmera tá pernindo demais. Mais, demais. A estrada também não ajuda, viu, galera? Hoje é a culpa nessa da câmera, não. Assim que entrar um dinheirinho aí, eu tô querendo comprar uma câmerazinha. Daquelas que você põe na cabeça pra filmar em primeira pessoa. Aquela ali é bacana. Aquela ali não dá muita inovação. Vou botar a marcha aqui, ó. Põe no meio. Bate. Dá um acelerador aqui. Vai dar bacana. 3 a 1 motô. Aqui tem que usar o pé motô lá. Descida pro outro. Onde eu tô aqui, aqui é mesmo lugar lá que eu fiz um vídeo. Que deu uns 9 minutos. Tô evitando fazer vídeo grande. Porque meu celular... Demora demais. Eu vou postar aquele dia. E aí eu, putz, coloquei. E... E eu olhava, não carregava, não fazia nada. E meu irmão lá em casa lá é Wi-Fi, né? Eu moro na casa de baixo, Wi-Fi PC. E meu irmão estuda no... No notebook dele, né? Aí eu acho que puxa muito, né? Pesa muito pro... Wi-Fi. E lá em casa vai com o kit. Vai dar bacana. Agora, galera, eu queria até conversar com vocês o seguinte, é... Eu vou responder todo mundo, todo mundo, nos comentários. Mas eu vou poder responder... Meu Flávio, eu vou ter um tempo mais pra responder, é sábado ou à tarde. Entendeu? Porque, às vezes, igual eu chego lá em casa lá, eu ponho um vídeo, eu posto lá e vou morrer. Eu chego em 6 horas da tarde, quer dizer, 6 horas eu saio daqui, né? Se eu tiver vazio. Eu chego em casa umas 7 e meia e 8 horas. Se eu correr, tudo bem, né? Aí então, aí eu chego e posso, quando eu dormir, aí que eu acordo de madrugada já. Eu vejo lá se postou, se não postou. Beleza, galera? É isso aí. É isso aí. Vou dar uma paradinha aqui. Vou encerrar o vídeo aqui mesmo, galera. Chega ali e fica... É a fute de gravar, beleza? É isso aí. Manda os comentários aí, deixa o like. E tudo de bom!